Parará, parará, parará Parará, parará, parará Me acariciando e me deixando assim Completamente apaixonado por você Você chegando e alegrando o meu viver E eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais Sem limites de parar E eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais Sem limites de parar Maravilha, né? Parará, parará, parará Parará, parará, parará Parará, parará Parará, parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará, parará Chega mais aduílio! Eu e você, teu feliz! Vamos junto, garoto, vai! Faz tanto tempo que eu não vejo teu olhar Esse sorriso assim, que só me faz feliz É tudo bom demais quando tem no você Me acariciando e me deixando assim Completamente apaixonado por você Você chegando e alegrando o meu viver E eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais Sem limites de parar E eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais Sem limites de parar Parará, parará, parará Parará, parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará, parará, parará 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 Parará, parará, parará